No Antigo Testamento, Deus escolheu Josué para liderar os hebreus à Terra Prometida. Para isso, deveria conquistar a cidade de Jericó, seguindo fielmente as instruções de Deus. Eles deram sete voltas em torno da cidade. Durante a sétima volta, ao som da trombeta, o Senhor cumpriu sua promessa e derrubou as muralhas de Jericó. Com o livro Cerco de Jericó, Padre Alberto te conduzirá durante sete dias de oração. E te ajudará a trilhar o caminho de vitória, para que sejam derrubadas as muralhas que impedem as bênçãos de Deus em sua vida. Torne-se um vencedor. Adquira o livro Cerco de Jericó no site lojaencontrocomcristo.com.br Pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias.